Aconteceu nesta quarta-feira o ato de posse da nova diretoria da CDL Videira. Fernando Fávero foi reconduzido ao cargo de presidente por mais dois anos. Durante seu discurso, Fernando Fávero destacou a união do comércio videirense, a sua força regional e também seu compromisso reassumido. Enfrentamos um período de pandemia, um período muito difícil para o nosso comércio, mas graças ao empenho da CDL, de outras entidades e também do Poder Público Municipal e outros poderes, conseguimos minimizar as dificuldades enfrentadas durante o período e com bastante segurança. Então isso foi muito positivo no decorrer desse nosso mandato. Agora estamos assumindo uma nova gestão para os próximos dois anos, 2023 e 2024, com uma diretoria renovada, uma diretoria com vontade de trabalhar e uma diretoria que com certeza vai se dedicar muito para melhorar a situação do comércio de viveira, entender o nosso associado e buscar desenvolver ações para que beneficiem o associado da CDL Videira e todo o comércio. Haja visto que hoje a nossa cidade se transformou num grande povo regional do comércio. Então nós temos que fortalecer cada vez mais o nosso comércio e a nossa entidade. Também esteve presente no evento o Nildo Dal Bosco Júnior, que é presidente da FCDL de Santa Catarina. Ele falou sobre a importância da união das CDLs e do comércio em todo o estado. A CDL de Videira, nos seus 47 anos de existência, tem um grande legado junto a todas as entidades de Santa Catarina e principalmente para a federação na qual ela faz parte. A Federação das CDLs de Santa Catarina tem o seu conceito, o associativismo, e pretende sempre trabalhar com relação às entidades estarem unidas para que possamos trazer benefícios aos seus associados e que suas CDLs desenvolvam ações e possam atender bem todo o seu associado e toda a comunidade em geral. Em termos de número, o que a FCDL soma hoje e os desafios que vocês têm pela frente? Bom, somos 209 CDLs em todo o estado de Santa Catarina. Temos uma representatividade de 44 mil associados na nossa base. Nossos desafios estão pautados na transparência, na representatividade e muito mais do que isso, na sustentabilidade de nossas CDLs. Precisamos estar presentes nas CDLs, precisamos criar produtos, trazer inovação para que elas possam, nas suas CDLs, fazer o trabalho com os seus associados. É nas CDLs que tudo acontece. Por isso, a federação traz e tem lá na sua sede pessoas capacitadas para que as CDLs possam fazer o seu trabalho e possam cada vez mais prosperar e ter sustentabilidade nos seus municípios onde atuam. É nosso compromisso estar presente, é nosso compromisso fazer com que as CDLs possam cada vez estejam cada vez mais fortes, cada vez mais pujantes para trazer ao comércio varejista mais anseios e trabalhar pelos seus associados. Obrigado. 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 Obrigado.